Música Oi crianças, tio Michel e tia Renata Oi Hoje eu trouxe um ukulele para a gente adorar a Deus em casa A música que a gente vai cantar é bem conhecida de vocês A Mulher que Virou Estátua de Sal E vocês já sabem, toda vez que a gente falar estátua de sal Vocês fazem uma estátua bem legal Vamos lá? Música Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal Só porque olhou para trás virou uma estátua de sal Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal Só porque olhou para trás virou uma estátua de sal Olhou para trás virou uma estátua de sal Olhe para mim e você vai ver Ela ficou assim Assim Jogue fora a tristeza Diga a Deus para nunca mais Venha correndo para Jesus Só não pode olhar para trás Olhou Para trás Se deu mal a mulher de Ló Virou uma estátua de sal Olhe para mim e você vai ver Ela ficou assim Ela ficou assim Jogue fora a tristeza Diga a Deus para nunca mais Venha correndo para Jesus Só não pode olhar para trás Olhou Para trás Se deu mal a mulher de Ló Virou uma estátua de sal Virou uma estátua de sal Olhe para mim e você vai ver Ela ficou assim Assim Virou uma estátua de sal 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 Mas no meio da viagem Começou uma tempestade muito forte O vento soprava muito forte E as ondas batiam no barco Os discípulos que ficaram com muito medo Foram até Jesus Que dormia na parte de trás do barco O acordaram e disseram O mestre Nós vamos morrer Você não se incomoda com isto? Jesus levantou e deu ordem ao mar e ao vento Acalme-se O mar e o vento obedeceram Logo após Jesus virou para os discípulos e disse Por que vocês estavam com tanto medo? Vocês não tem fé? Os discípulos falaram entre si Que homem é esse Que dá ordem ao mar e ao vento? E eles obedecem Gente Esse versículo Está em Marcos Capítulo 4 Versículo 35 ao 41 Gente Eu sei que a gente está vivendo Momentos de muito medo Mas Nesse momento Só tem uma pessoa Que está no controle da situação Que é ele Deus Então a gente tem que confiar nele E Apesar de tudo isso Só ele pode acalmar a tempestade Então é ter fé e esperar Porque ele sabe tudo o que ele faz No tempo certo Olá crianças Tudo bem? Eu sou a Tia Gleice Do Recriança Da Igreja do Recreio E eu estou hoje aqui Para a gente fazer uma atividade Muito especial Vamos memorizar Um versículo Vem comigo? Então para procurar na Bíblia Primeiro a gente precisa procurar O nome do livro E no caso aqui A gente está estudando João Então vamos lá no Novo Testamento Procurar o livro de João Procura aí também na sua Bíblia Depois a gente vai achar O número do capítulo É o número grande Que está na sua Bíblia É o número 11 Depois que você achar O número do capítulo Você vai para o número pequenininho Que é o 25 Acharam? Então João 11, 25 Diz assim Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá Então Esse versículo Eu vou explicar para vocês Em duas partes Ok? Então a primeira parte é o seguinte Fala assim Eu sou a ressurreição e a vida Quem é a ressurreição e a vida? Jesus Vocês acertaram? Então E o que é a ressurreição? Ressurreição É quando Jesus morreu E ao terceiro dia Ele reviveu Então a ressurreição É viver novamente Segunda parte então agora Quem crê em Jesus? As pessoas Você Eu O papai A mamãe A vovó A vovó Os amigos As pessoas Crêem em Jesus Quem crê em Jesus E acreditar Entregar a sua vida Acreditar que ele é o Senhor e Salvador da sua vida Não vai morrer Vai viver na eternidade Então Agora Vamos fazer uma atividade comigo? Vocês topam? Então vamos lá A gente agora vai fazer o seguinte Vamos falar esse versículo Bem baixinho primeiro Tá? E depois a gente vai falar bem alto Vamos começar? Vem comigo João 11 25 Eu sou A ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E aí? Conseguiram fazer baixinho comigo? Então agora vamos fazer bem alto Vamos lá João 11 25 Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá Viverá E aí? Conseguiram? Então agora Vocês podem treinar Com o papai Com a mamãe Com os irmãos Com os amigos Tá bom? Então até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo Tchau O Senhor Hoje é a nossa força Socorro que não falta Em termos de reflexões Salve Tchau 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 Foi muito bom Foi muito bom né Depois a Tia Sonia vai gravar outro vídeo com outras músicas pra nós cantarmos juntos Beijo Olá crianças Quando vocês sentem algum tipo de dor O que é que papai e mamãe fazem? Eles dão remédio não é? Ou levam no médico Se eu tô com dor de cabeça por exemplo Eu tomo remédio pra dor de cabeça Se eu tô com dor de barriga Eu tomo remédio pra dor de barriga Mas Lázaro, crianças, Lázaro tinha uma doença, que não tinha remédio para curar. E os médicos também não estavam mais sabendo fazer nada. Lázaro realmente estava muito doente. Marta e Maria, que eram suas irmãs, estavam muito preocupadas, crianças, porque Lázaro não podia mais trabalhar, ele não podia mais fazer nada. Ele só ficava numa cama, deitado, ali, sentindo dor. Ele estava afastado das pessoas, porque ele não tinha forças para fazer as coisas que ele tinha que fazer no dia a dia. Ah, crianças, às vezes a gente não tem uma doença no nosso corpo, mas a gente tem uma doença no nosso coração. Às vezes, essa doença nos afasta das pessoas. Por exemplo, ninguém quer ficar perto de uma criança que só mente, que só bate, que fala muito palavrão. O pecado, ele nos afasta das pessoas. E pior, o pecado nos afasta de Deus. O pecado é como uma doença no nosso coração, que vai deixando a gente cada vez mais fraco e mais longe de Deus e também das pessoas. Lázaro tinha uma doença no seu corpo, que fazia ele ficar na cama. E cada vez Lázaro, crianças, pioravam ainda mais. Marta e Maria estavam muito preocupadas. Foi, então, crianças, que elas resolveram avisar Jesus. Então, elas escreveram uma carta e mandaram entregar para Jesus. E nessa carta avisava que o seu amigo Lázaro estava muito doente. É verdade, crianças, que Jesus pegou aquela carta e ele ficou sabendo que Lázaro precisava de ajuda. E Jesus amava muito, mas muito, aquela família. E ele se preocupava com eles. Com Lázaro, com Marta e com Maria também. Da mesma forma, crianças, que Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com seu pai, com a sua mãe, com toda a sua família. Deus ama você. E ele está cuidando de você aí na sua casa. Ele está se preocupando com cada detalhe. Deus já planejou tudo. Não só as coisas aqui desse mundo. Mas Deus planejou a vida eterna. A vida que nós vamos ter para sempre com ele. Tudo isso porque Deus ama você. E ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Porque foi ele quem criou o mundo. Sabe esse céu azulzinho que a gente vê? Foi Deus que criou. A praia foi Deus que criou. O mar foi Deus que criou. A vegetação. Você foi Deus que criou. Você é a obra mais especial de Deus. Deus se preocupa com você. Deus se importa com você. Deus cuida de você. Da mesma forma que Jesus se importava com a família de Lázaro. Não só com Lázaro. Mas ele se importava com Marta e com Maria. Jesus permaneceu onde ele estava ainda por dois dias. Dois dias se passaram. Jesus virou para os discípulos e falou. Nós precisamos ir até a casa de Lázaro. Porque ele adormece. Crianças, Jesus não estava falando de um sonho comum. Jesus estava falando para os discípulos. Que Lázaro havia morrido, crianças. Olha que notícia triste. O seu amigo morto. Jesus correu para lá. Quando Jesus chegou na cidade, crianças. Marta amostou e foi correndo avisar a Maria. Maria, quando chegou perto de Jesus. Virou para Jesus e falou. Ah, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui. Lázaro não teria morrido. Como assim, crianças? Maria estava duvidando do poder de Jesus? Jesus nunca chega tarde. Ele nunca falha. Ele nunca se atrasa. Da mesma forma que ele não se atrasou. Ele ainda está com o controle do mundo nas suas mãos. Deus sabe o que faz. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar no poder que Deus tem. Sabe, crianças? Ele está cuidando de tudo. Ele está com tudo na sua mente planejado. Crianças, Jesus, naquele momento, pediu para que Maria levasse ele até o sepulcro, que era o lugar onde o Lázaro estava. Naquela época, e a cultura da época dizia que os mortos deveriam ficar como se fosse uma caverna com uma pedra na frente. Jesus chegou naquele lugar e mandou tirar a pedra. Todas as pessoas estranharam. Não queriam que Jesus fizesse aquilo porque iria doer, sabe? Ver Lázaro morto lá dentro. Quando retiraram a pedra, crianças, Jesus falou para que todo mundo ouvisse. Lázaro, saia daí de dentro. Crianças, Jesus tinha poder para fazer todas as coisas porque ele é o filho perfeito de Deus. Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Jesus nunca fez nada de errado. E ele veio no mundo para morrer na cruz por mim e por você. Jesus derramou o sangue dele. E por causa do que o Senhor Jesus fez, você pode ter a vida eterna. Quando ele deu ordem para Lázaro sair lá de dentro, crianças, Lázaro reviveu. Ele ressuscitou. Jesus trouxe Lázaro de volta para a vida. E de repente todas as pessoas viram Lázaro ali, vivo. Porque Jesus, crianças, ele é vida e ele é vida eterna. Se você ainda não recebeu Jesus, você pode fazer isso hoje. Basta você crer que ele é o filho perfeito de Deus, que morreu na cruz pelo meu e pelos seus pecados. Converse com o papai e com a mamãe. Peça para eles virem conversar com a gente. Vai lá no nosso Instagram do Recriança da Igreja do Recreio e conversa com a gente. Entre em contato. Olha, crianças, nós ainda teremos muitos encontros. Por aqui, pela internet e também lá na nossa igreja. Rapidinho nós nos veremos de volta. Um beijo, crianças. Tchau! 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 Tchau!